E salve tropa, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Re4Games, hoje eu vou ensinar pra vocês tropa Colocar DPI no seu Free Fire, beleza cara? Eu vou ensinar pra vocês colocar DPI no seu Free Fire E deixar nos gráficos do Minecraft aí, beleza? 100% anti-blacklist, 100% anti-button Então rapaziada, o vídeo tá muito da hora pra vocês terem gostado, já dá aquele like, se inscreva É isso, tamo junto rapaziada, bora pro vídeo meu parceiro Vocês vão precisar desse aplicativo chamado GameTuner, beleza? Vocês vão baixar ele aqui no Google, é só vocês pesquisar Pesquisa o GameTuner, você vai instalar ou pelo apkpure ou pelo GameTuner Aqui o updown, vocês escolhem qualquer site rapaziada, beleza? Vocês escolhem qualquer site, façam o download O importante é vocês terem na sua tela inicial Se vocês não souber rapaziada instalar, vocês podem deixar nos comentários aí Que a gente vai trazer o link pra vocês Então bora lá tropa Após você instalar o GameTuner, você vai clicar nas coisas Permitir continuar, permitir continuar O importante tropa é vir pra essa tela Após você chegar nessa tela tropa, vocês vão tá escolhendo o jogo No caso eu vou tá mexendo no meu Free Fire, certo? E galera tá aqui rapaziada A DPI rapaziada vai ser esse bagulho aqui Primeiro, se você quer mexer, você realmente vai vir nessas opções aqui Agora a DPI vai ser essa primeira Proporção de resolução Se você deixar o... Se você galera tropa deixar o jogo É... Em 100% rapaziada O jogo ele vai ficar bem mais fluido e tal Mais uns bagulhos assim Louco tropa Mas se você deixar lá pra 40 cara O jogo... Se você deixar em 5 O jogo praticamente vai ficar Com a tela muito grande O personagem muito grande tropa Então assim não presta, tá ligado? Agora rapaziada O que vocês vão ter que fazer Vocês vão tá aqui Vim aqui rapaziada Passe pro lado E vocês vão vir bem aqui Hein? Vocês podem mexer do jeito que vocês quiserem Eu vou tá deixando o meu aqui em 45 Limite de taxa de quadros Cara, que é o FPS do jogo Aqui eu vou tá deixando em 40 FPS O desempenho aqui Vou deixar mais um E aqui tropa Eu simplesmente posso colocar em salvar Agora eu vou clicar em aplicar Certo rapaziada E agora eu posso tá apertando o botão Aqui de jogar o Free Fire Certo rapaziada Tropa eu já peço pra aquele likezão Aquele botão se inscreva Se tropa E rapaziada Se você quer tirar o lag do seu J2 Prime Colocar DPI Você pode usar esse aplicativo Agora cara No caso pra mim tirar o lag ainda mais do Free Fire Eu também tô usando o BB Lite Rapaziada Com hack e tudo mais Atravessando parede Fazendo tudo com essa OBB Que tira muita coisa do seu jogo Por exemplo rapaziada Por que os personagens conseguem Atravessar a parede E não é só o BB tropa Mano olha Se liga nessa porra Desse gráfico tropa Por que mano Ele consegue tirar Rapaziada os lag Por que cara A resposta é muito simples Ele consegue tirar o lag tropa Porque É Ele vai tirar a textura do jogo E tal Aí vai ficar bem lisinho Tropa Mano eu sei que você Muita gente sonhou Em colocar gráfico Minecraft Colocar DPI E rapaziada Olha como é que fica Doido rapaziada A DPI que eu falo tropa É o tamanho da tela Beleza mano Então Se você deixar 100% Rapaziada Ele vai ficar Por exemplo Se seu telefone Já roda bom Assim Você só quer DPI Você pode colocar 100% Que ele vai ter Um melhor fluir Vai Como eu vou dizer cara Vai fluir mais bom Tá ligado rapaziada E o jogo vai ficar melhor Mas se você tem Um telefone que tá travando Você deixa lá por 40 Vai ficar os gráficos Assim mais cagado mesmo Rapaziada Porém ele vai rodar muito Essa tela tá preta Esse bagulho aqui Cara Não é moto aplicativo Tá ligado mano Isso é o baby light Que eu tô usando Então rapaziada Se eu tomar banho Por causa do baby light Eu não vou tomar banho Por causa do game tuner É um aplicativo Que eu uso há muito tempo Rapaziada Realmente É muito bom ele cara Eu sempre trago É Trago vídeos não mano Mas eu sempre tento Gravar vídeos em off No meu free fire Sempre tentei E nunca deu certo Com esse aplicativo Rapaziada Eu vou estar trazendo Pra vocês agora Amostrando pra vocês Rapaziada Que realmente é muito da hora Beleza cara Rapaziada Já vai comentando Aí também Na descrição Nos comentários Vai comentando Qualquer nome Pra gente ver Que realmente você participou Comenta rapaziada Jumento Me desculpe a palavra Mas comenta Jumento TV Rapaziada Comenta Jumento TV Pra eu saber Que você assistiu o vídeo Até aqui Certo rapaziada É isso tropa Tamo junto Rapaziada Se o seu game tuner Não tá prestando Vocês Precisa da minha versão E rapaziada Eu mando pra você Mas você primeiro Precisa comentar Jumento TV E é isso tropa Rapaziada Eu tô em mestre Olha os gráficos Porra mano Olha os gráficos Do Minecraft Tropa Eu tô em mestre Vocês podem tá vendo Eu peguei no meu J2 Prime Certo rapaziada Beleza Eu peguei mestre Muito fácil Você é louco Tropa Tá aqui rapaziada Mestrezão insano Eu vou tá aqui Mostrando pra vocês Jogar aqui o meu Um mapinha É não sei cara Vou jogar aqui Um contra squad Certo tropa Vou jogar aqui Um contra squad Apenas vai me tá Mostrando pra você E puxar aquele Contra squadzinho Será que eu vou puxar A capa Eu não vou puxar nada Eu não vou nem matar Ninguém Porque Tá ligado né Tropa Tá travando pra caramba Porque eu tô gravando O vídeo Mas rapaziada Quando você tiver Sem tá gravando O vídeo Vai rodar liso demais Meu parceiro Vai tá rodando liso Demais meu parceiro Não é zoeira não Vai tá rodando liso Pra caramba Rapaziada E tropa Eu só recomendo Vocês deixar aquilo Lá em 50 Se vocês descer mais Que nem eu desci agora Ele vai ficar Foda demais Pro meu gosto E rapaziada Olha os gráficos De Minecraft Tropa Tá rodando liso Tá rodando liso Porque eu tô gravando A tela Tá ligado Então tipo assim Tropa Você pensou que não era possível Gravar a tela No J2 Prime Jogando Free Fire Liso demais Com hackzão aqui Pai Tô jogando Tropa Peguei mestre Mano Tem felicidade maior Que essa Tropa Pô morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Não vou morrer Não vou morrer não O tropa não tá rodando 100% liso não O tropa Mas É tá muito bom Certo rapaziada Porque eu tô gravando vídeo Aí ele fica dando esses lags Mas se você não gravar vídeo Rapaziada Ele vai tá rodando Muito liso Você é louco Meu parceiro Agora eu morri Beleza tropa Mas rapaziada O vídeo Vai ficando beleza Por aqui tropa Espero que vocês tenham gostado Rapaziada Se liga Nesses gráficos Meu parceiro Tá muito Foda mano Quase não dá pra me ver As armas Rapaziada Tá muito Foda tropa Tá muito foda Beleza cara E é isso rapaziada Vocês podem se inscrever No meu canal Beleza Cara tá muito da hora Certo rapaziada Olha esses gráficos Beleza mano Olha esses gráficos Rapaziada Muito da hora Muito da hora mano Tropa deixa o likezão Tropa hein Deixa o likezão insano aí Beleza rapaziada E é isso cara Você vê que realmente O gráfico diminuiu pra caramba Beleza mano Realmente tá muito da hora Cara os gráficos Espero que vocês tenham gostado E se vocês quiserem rapaziada Eu vou tentar depois trazer Pra vocês É só o bebê que eu tô usando Que você pode atravessar É antiban Tropa É muito bom mano É muito bom Não é verdade Tropa Muito bom Pra ser verdade Rapaziada Você vê onde eu tô Cara Olha aqui mano Eu peguei mestre Só nesse estilozão Só nesse estilozão Eu peguei mestre Certo rapaziada Eu tranca logo aqui O microfone Beleza Porque os caras Vão ficar aqui Em atanasanos Tropa E rapaziada É muito bom mano Você já pode deixar Aquele likezão Pra ajudar a gente Cara O canal crescer É isso Tropa E agora Vamos ficar aqui Dando aquela campeirada Eu morri Tropa Eu morri Tropa Eu me esqueci Que eu fiquei embaixo Daqueles bagulhos Que tem espaço Tropa Eu fui muito burro Mas é isso rapaziada O vídeo foi esse Espero que vocês Tenham gostado Eu não queria me despider Agora cara Eu queria pelo menos Subir um capinha antes Mostrar aqui pra vocês É Aqui no J2 Prime Que eu tô rodando de boa Certo Suave E é isso Tranquilo cara Vamos lá rapaziada Mostrar aqui pra vocês Tropa Eu vou Galera Rapaziada Eu vou tá até fechando Aqui o jogo Beleza mano Porque eu sei que A gente vai ter dúvida Cara ainda Eu vou tá realmente Mostrando pra vocês Que eu tô no J2 Prime Ó Vou tá mostrando Opa galera Ó Armazenamento pra começar Galera Você vê que eu realmente É Armazenamento muito Limitado Rapaziada J2 Prime Certo Tropa Ó Apenas 5 GB liberado RAM 500 GB liberado 500 Mega É E aqui cara J2 Prime Beleza rapaziada Ó Informações aqui De software E tal Se quiser ver aqui Que realmente tá Que é o J2 Prime Certo rapaziada E é isso Tropa O vídeo foi esse Rapaziada Espero que vocês Realmente tenham gostado Se inscreva no canal Deixe aquele like Zão Junto E aí Zão